Temos a obrigação de devolver os rios à comunidade. Este foi o desafio que o vice-presidente da Câmara Municipal de Famalicão deixou num fórum dedicado aos rios famalicenses. A Casa das Artes de Famalicão acolheu um fórum que abordou os rios famalicenses a sua qualificação e preservação no âmbito da construção do Parque da Devesa que é atravessado pelo rio Pelho. Na sessão de abertura da iniciativa, o vice-presidente da Autarquia Famalicense lamentou que durante muitos anos se tenham promovido políticas de voltar as costas aos rios. Agora diz que é hora de mudar de atitude e devolver os rios à comunidade. Ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, se calhar, tivemos o desplante, e permitam-me usar esta expressão, para ignorar o quão virtuoso seria o bom tratamento, o bom relacionamento com os nossos recursos naturais, no caso concreto, com os recursos hídricos, com os rios. E, portanto, construímos as cidades de costas para os rios, entubámos os rios, fizemos com que crescessem florestações na margem dos rios, tudo para que a comunidade se esquecesse e voltasse costas para os rios. Até lá lançámos as nossas águas residuais. E, portanto, todo o nosso trajeto, ao longo dos últimos anos, foi um trajeto no sentido de fazer dos nossos rios um depósito dos nossos problemas e ignorámos completamente todas as virtudes que eles acertam. O Rio Pelhe atravessa o futuro parque da cidade de Famalicão e, no âmbito deste projeto, foi tratado e requalificado, podendo assim ser devolvido à comunidade. Por isso, a Câmara vai agora empenhar-se sem repetir esta ação noutros rios do Conselho. De facto, de vez, é uma ambição, um desafio para todos nós, famalicenses, iniciado há alguns anos, mas concretizado no presente próximo, porque dentro de poucos meses entregaremos à comunidade, aos 140 mil famalicenses e a todos quantos nos queiram, por esta ou outras razões, visitar um pacto repleto de virtudes, com inúmeras capacidades e que permitirá, estou certo, a todos realizar os seus anseios e as suas vocações. Mas este projeto não pode ser visto como um fim em si mesmo. É a nossa convicção que este projeto, e a sua boa execução, prestes a atingir-se, deve ela própria encerrar em si mesmo um desafio para que possamos, a partir desta experiência bem-sucedida, replicá-la noutros contextos e, porventura, noutras áreas do nosso território. Consciente de que essa não é uma tarefa fácil, o vice-presidente da Autarquia Famalicense diz que é preciso a colaboração de toda a comunidade e, por outro lado, a promoção de ações de sensibilização. Eu sei que é uma tarefa difícil, é uma tarefa exigente, é uma tarefa que, acima de tudo, exige que todos os citámos convocados para a bem executar. E é uma tarefa que também não se compadece só com o voluntarismo. Sabemos que muitas vezes existem campanhas de limpeza do leito dos rios. As campanhas de limpeza do leito dos rios nem sempre são amigas dos rios. Limpar o rio não é destruir a sua fauna, não é pôr em causa a sua flora. Limpar os rios não é retirar terra ou ervas do leito dos rios. E sabemos que, infelizmente, às vezes a comunidade não percepciona bem o cuidado e o dever que deve ter relativamente aos nossos recursos. Também temos esta responsabilidade e temos aqui uma tarefa quase que educativa para ajudar os nossos concidadãos a ter os cuidados devidos com os nossos recursos hídricos, com os nossos rios. A requalificação do Rio Pelhe no âmbito do Parque da Deveza serviu de moto à realização em Famalicão de um fórum dedicado aos rios famalicenses.